Nos últimos, sei lá, desde que a internet está por aí, 20 anos, não sei, mudou muito a relação de consumidor e apresentador, né? Isso mudou demais, né? Muito! E hoje em dia, assim, já faz um tempo isso e é um dos momentos pelo qual a gente está aqui que é a proximidade, né? Total! Que nós somos pessoas reais, né? Sem dúvida! E eu sinto muito isso em você, é muito natural, muito espontâneo, essa coisa de falar as coisas da torcida é um negócio que é, sabe, é muito legal, sabe? É, é, eu gosto disso, assim, porque o que que acontece? Eu sou de uma geração que a gente era muito distante, realmente, do torcedor, né? A gente, de vez em quando, recebeu, sou do tempo da carta ainda, cartinha, aí depois já evoluiu para um e-mail e tal, aquela coisa toda, mas eram coisas esporádicas, a gente tinha um retorno, de vez em quando a gente ficava sabendo, ó, chegou uma carta aqui de um cara elogiando, de um cara criticando, chegou um e-mail reclamando que falou isso. Hoje em dia é instantâneo, a porrada é logo ali, e eu acho isso o maior barato. Eu gosto disso, cara. Tem muita gente que se abala com isso, eu admito que não é fácil, tem coisa que você lê ali que não é legal, mas ao mesmo tempo isso traz uma capacidade de avaliação do seu público muito interessante. Por exemplo, tem coisas que eu não levo a sério, e eu até dou risada, por exemplo, o cara fala assim, ah, esse aí, esse aí é o pior narrador do mundo, esse aí é clubista, eu não levo a sério esse tipo de crítica. Por que que eu não levo a sério? Porque essa é uma crítica totalmente baseada na emoção do cara, o cara tá ali vendo o jogo, tá no calor do jogo, xingando todo mundo que aparece na frente, então ele solta e escreve aquela porra. Ele não tá dizendo pra mim por que que eu sou o pior, ele tá dizendo assim, ah, eu não gosto desse cara porque ele falou isso, porque ele tá narrando o jogo de um time que eu não gosto, então eu vou falar que ele é uma merda. Eu não levo a sério isso. Agora, quando um cara escreve lá assim, pô, você tá gritando demais no gol, entendeu? Tá meio desafinado, pô, você tá falando muito, você não tá dando muito espaço, pô, você tá dando mais informação de um time do que do outro, aí eu levo a sério. Aí eu paro e avalio, eu falei, pô, isso aqui, ó, isso é uma crítica com fundamento, com base. É uma crítica construtiva. Então, se o cara tá ali e ele tá avaliando isso, eu vou parar pra pensar. Falei, pô, isso aqui realmente eu tenho que ver. Então, isso é legal, acho que a gente tem que usar isso pra melhorar o nosso trabalho. Consegue melhorar em tempo real, né? Exatamente. Entender o público, cara, é perfeitamente normal o narrador, o comentarista, ser xingado durante uma transmissão, do mesmo jeito que o árbitro é, que o técnico é, porque o público é emoção pura, cara. Então, se o time tá ganhando, é tudo legal, beleza, tá tudo bem. Se tá perdendo, é tudo uma porcaria. E aí vai sobrar pro narrador, vai sobrar pro comentarista, vai sobrar pro árbitro, vai sobrar todo mundo. Então, faz parte do trabalho. Quem quer trabalhar com isso, se expor, falar de futebol, de uma paixão avassaladora de mil milhões de pessoas, tem que estar preparado pra isso, cara. É, assim, é... Você tem que ter um filtro pra avaliar isso. É, isso é muito difícil, né? Tipo, filtrar essas coisas. É difícil, é difícil. Justamente você que veio de uma geração que simplesmente não tinha isso, pra agora tem muita gente que é muito resistente a isso. E faz sentido, porque é difícil, né? Eu entendo. Eu confesso, assim, que eu aprendi. No início, eu ficava um pouco chateado, um pouco abalado. Mas aí eu comecei a ver o outro lado da história. Eu falei, cara, isso aqui, eu tô sentindo o que as pessoas acham do meu trabalho. E tem coisas interessantes que eu posso tirar daqui. Então, eu tirei de uma experiência ruim algo positivo. Eu considero positivo. E quero cada vez mais fazer isso. Eu quero saber o que o cara acha do programa que eu tô apresentando, da narração que eu fiz e tal. E aí, cabe a mim avaliar qual é o tipo de crítica. Se é a crítica do cara que tá puto porque o time dele tá jogando e tá perdendo, ou se eu tô narrando o jogo de um time que ele não gosta e eu narro o jogo do time mais odiado do Brasil, que é o Flamengo. Não é verdade? Então, é o seguinte. Mais amado e mais odiado. O Flamengo é amado pelos flamenguistas. E odiado pelo resto. E odiado pelo resto. Então, a partir do momento que eu narro muitos jogos do Flamengo... Tem uma atleticana ali que tá concordando comigo. Então, é o seguinte. Quando eu narro muitos jogos do Flamengo e me exponho dessa forma, com enormes audiências, eu tenho que estar preparado pra isso, cara. Quem é Flamengo vai curtir e também vai criticar. Mas quem não é Flamengo... Sempre vai criticar, né? Aí é porrada. E aí tem que estar preparado, cara. Não tem jeito. Faz parte do trabalho. Mas é isso, cara. Quando, normalmente, quando o negócio fica... Quando o bicho pega quando tem, tipo, dois times do Brasil grandes se enfrentando aí... Ih, 27 de novembro, hein? É isso, exatamente. Esse dia vai ser louco, hein? Isso é uma pergunta bem legal. Porque é bom da gente esclarecer uma coisa, assim. O público, o torcedor, ele não tem obrigação nenhuma de saber isso que eu vou falar agora, né? Mas aí é legal esclarecer. Quando você narra, existem padrões de narração. O padrão da narração nunca é distorcer os fatos. Você não pode distorcer os fatos. Não é porque você está identificado com o time que você vai falar que aquele time está jogando bem e ele jogando mal. Que foi pênalti e não foi pênalti. Você não pode distorcer os fatos. Você tem que ser fiel ao que está acontecendo. Mas quando você narra um jogo de um time de fora do Brasil contra um time do Brasil, é uma coisa. Você naturalmente vai enfatizar mais o time do Brasil. É porque é a audiência de quem está vendo, né? Eu estou transmitindo o jogo para o Brasil. Então, por exemplo, Flamengo e Olímpia. Eu estou narrando Flamengo e Olímpia. Imagina se eu falar assim, vai Olímpia! Vai com tudo, Olímpia! Somos Olímpia! Eu não estou narrando jogo para o Paraguai, pô! Eu estou narrando jogo para o Brasil. Então, ali é natural que você puxe para o time de cá. Quando você tem uma situação como essa, que vem por aí, uma final e um jogo entre dois times do mesmo país, aí é diferente. Porque você tem dois times do mesmo local, com duas torcidas, que têm que receber o mesmo tratamento. Você tem que dar atenção para um lado e para o outro. Porque são dois times do mesmo lugar, né? E que têm uma rivalidade. Então, são jeitos diferentes de transmitir. Por exemplo, quando você está narrando o jogo de uma seleção brasileira. Aí é diferente também, porque, não sei se hoje em dia é assim ainda, mas, naturalmente, todas as torcidas estão juntas naquele objetivo. Acho que hoje não é mais isso, não, né? O objetivo é criticar o Tite. Exatamente, mas estão todos juntos no objetivo. Mesmo que seja torcer contra para a seleção brasileira. Mas é mais fácil, porque você está com todo mundo do seu lado.